Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura de uma monografia. Todo pesquisador, todo estudioso que se propõe fazer um trabalho científico, ele deve conhecer todos os conceitos, os procedimentos da metodologia científica. E podemos aí citar alguns elementos como os métodos que podem ser dedutivo, indutivo, podem ser quantitativos, qualitativos. Podemos também falar dos tipos de pesquisa, pode ser descritiva, ela pode ser uma pesquisa de campo. Podemos falar também dos instrumentos necessários para se coletar todos os dados ao longo de uma pesquisa. Enfim, são vários os procedimentos que podem ajudar um pesquisador. E quando ele combina todo esse conhecimento com a prática, ele tem condições de realizar uma pesquisa científica de qualidade. Terminada a pesquisa, ele pode então fazer um relato de todo o seu trabalho, de toda a conclusão que ele tirou a partir desse trabalho. A isso, a esse relato, nós damos o nome de monografia. Monografia é uma palavra que vem do grego. Monos significa um só, grafem, escrita. Então, uma monografia nada mais é do que um trabalho escrito a respeito de um único tema, bem delimitado. Podemos também falar a respeito da monografia, que ela é fruto das atividades, de todo o conhecimento que o estudioso adquire ao longo do seu trabalho de pesquisa. É um conhecimento adquirido que necessita ser transmitido para toda a comunidade interessada. A monografia, ela é importante também porque ela propicia um enriquecimento do currículo do autor desses trabalhos. Além disso, é preciso considerar hoje que o Ministério da Educação e Cultura, ele valoriza bastante trabalhos dessa natureza que tenham todo esse procedimento científico. Além disso, também é uma oportunidade para que as bibliotecas possam oferecer para toda a comunidade interessada toda e qualquer descoberta nova na área da ciência. E também podemos falar que a monografia, ela propicia um modo diferente e todo particular de pensar. Porque cada pesquisador vai desenvolver a sua própria forma de interpretar, de concluir os seus estudos científicos. Uma monografia tem ainda outras características. Podemos dizer que ela é uma contribuição à ciência, é um trabalho escrito com rigor científico, é lógico, é sistêmico e deve ser completo. Ela tem também todo um suporte na forma de pesquisa bibliográfica. Não há como nós prepararmos uma pesquisa sem ter antes feito um modelo teórico a partir de uma pesquisa bibliográfica. E também podemos dizer que ela possui tratamento metodológico apropriado e deve ser normalizado e científico. A monografia é, portanto, um trabalho que acumula observações, ele organiza informações a respeito de um determinado tema. É, portanto, um trabalho que procura relações entre os resultados obtidos a partir da pesquisa realizada. E, por fim, ele comunica todo esse resultado para toda a comunidade interessada. Toda a monografia, ela compõe-se de três partes. Nós temos, em primeiro lugar, os elementos pré-textuais, depois nós temos os elementos textuais e, depois, os elementos pós-textuais. Vamos começar falando dos elementos pré-textuais. Esses elementos, eles fornecem informações que vão identificar e que vão dar toda, informar sobre toda a organização dessa monografia. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem. A capa, nós temos a capa que fornece dados como o título, o nome do autor. Depois nós temos a folha de rosto, que vai repetir essas informações, com exceção do texto, se dizendo a que propósito serve esse estudo. Em seguida, nós temos o que nós chamamos de dedicatória. Nessa dedicatória, nós vamos escrever, vamos dedicar o trabalho a alguém. Ela tem um cunho mais emocional. Então, ela é oferecida ou dedicada, melhor falando, pode ser alguém em especial que represente na vida dessa pessoa. Pode ser, muitas vezes, a família ou, às vezes, um amigo. Alguém que, de alguma forma, tenha participado, mas que tenha uma contribuição mais emocional com o autor. Em seguida, nós temos os agradecimentos. Os agradecimentos, eles diferem um pouco na dedicatória porque eles têm um cunho técnico. Aqui, o autor vai colocar agradecimentos a uma determinada instituição que, porventura, tenha cedido informações, tenha ajudado na pesquisa. Ele pode agradecer ao orientador que deu todo esse respaldo para que ele pudesse fazer a sua pesquisa. A uma pessoa em especial, algum profissional que tenha ajudado na elaboração, no desenvolvimento de toda a sua pesquisa. Então, vejam a diferença. Enquanto a dedicatória é mais emocional, não tem uma ligação direta com a pesquisa, o agradecimento é o contrário. Ele tem, sim, uma ligação com todo o desenvolvimento da pesquisa. O outro item, numa monografia, é a epígrafe. A epígrafe trata-se de uma frase ou de um pensamento que o autor do trabalho tenha encontrado e tenha visto relação com toda a sua pesquisa. A partir daí, ele pode colocar, mas é importante que seja colocado o texto na íntegra e que seja indicado o autor desse pensamento ou dessa frase. Agora, vejam, tanto a epígrafe como o agradecimento e a dedicatória são elementos opcionais. Isso significa que eu não sou obrigada a colocar. Eu posso colocar apenas a epígrafe e a dedicatória, ou posso colocar a dedicatória e agradecimento apenas, ou posso colocar os três. Fica, portanto, ao critério do autor. O próximo elemento, ele é obrigatório. É o termo de aprovação. Esse documento, ele é uma declaração da instituição na qual o autor está fazendo o seu estudo. É uma declaração com o nome dos professores que assistiram à banca, atestando que ela foi avaliada e que foi aprovada, portanto, por um grupo de professores. Esse termo de aprovação, ele é fornecido ao pesquisador antes dele preparar a sua monografia. Ela deve aparecer imediatamente antes ao sumário ou então imediatamente após a folha de rosto. Por isso, é recomendável que antes de mandar imprimir ou encadernar a sua monografia, se verifique com a instituição qual é a determinação que eles têm a respeito do termo de aprovação. O próximo elemento obrigatório também é o sumário. O sumário é uma descrição de todos os capítulos, os itens e sub-itens que aparecem ao longo de todo o trabalho. Então, tudo aquilo que for mencionado durante toda a monografia vai constar aqui no sumário. Depois do sumário, nós temos a lista de tabelas, de figuras, abreviaturas ou símbolos. Esse elemento, ele é opcional. Por quê? Porque vai depender do tipo de cada trabalho. Alguns trabalhos, nós vamos ter muitas figuras, porque utilizaram muitas fotos, podemos ter muitas tabelas quando são trabalhos feitos com métodos quantitativos. Eles normalmente apresentam muitas tabelas, muitos gráficos. Então, todos esses elementos, essas figuras que vão aparecer ao longo de toda a monografia, eles vão aparecer nessa lista de figuras, porque, na verdade, é como se fosse um sumário somente das figuras que aparecem na monografia. O próximo elemento é a lista de apêndices, que também é opcional, porque também vai depender do tipo de cada trabalho desenvolvida. Esses apêndices, eles vão aparecer lá no final da monografia, mas eles serão listados aqui na frente, tal como se fosse um sumário, mas apenas dos apêndices. O elemento seguinte é a lista de anexos, que também é opcional. A exemplo dos apêndices, ela vai depender de acordo com a natureza do trabalho. Há trabalhos em que nós temos muitos anexos e outros não. Então, se for o caso de uma monografia com vários anexos, eles terão que ser listados também aqui na frente da monografia, antes de começar todos os outros elementos que nós chamamos de elementos textuais. O último elemento pré-textual é o que nós chamamos de resumo. Trata-se de um pequeno texto em espaço simples, no máximo de 250 palavras, e que vai expor, em primeiro lugar, o tema, ele vai colocar os objetivos de todo o trabalho, de pesquisa, ele vai indicar quais foram os resultados, e vai falar sobre as conclusões. Mas tudo isso é feito de uma maneira bastante sucinta, para não carregar. E porque no resumo é isso que interessa, apenas se ter uma ideia do que foi essa pesquisa. No final do resumo, é preciso colocar o que nós chamamos de palavras-chave. Essas palavras são palavras que têm a ver com o nosso trabalho. Ou seja, que na hora que você lê, você identifica, elas são importantes para toda essa pesquisa. Elas são colocadas, podem ser 3, 4 ou 5 no máximo. Depois de resumo, nós temos o abstract, que é esse mesmo resumo traduzido para uma outra língua, pode ser o inglês, pode ser francês, alemão ou espanhol. É importante que se verifique antes, com a instituição, qual é a orientação que eles dão, qual é a língua que eles determinam que seja usada para o abstract. A segunda parte de uma monografia, são os elementos textuais. Aqui nessa parte, nós temos o conteúdo da pesquisa, do trabalho provavelmente dito. E ele começa com a introdução. A introdução, ela vai dar uma visão clara e bem simples sobre o assunto estudado. Ela, normalmente, nós começamos a introdução no início do trabalho, mas ela será mesmo concluída só lá no final. Porque só no final de todo o trabalho, todo o estudo, é que nós podemos falar alguma coisa sobre o assunto que foi estudado. Então, não se preocupem com isso. A introdução, ela é finalizada lá no final, quando eu já tenho informações o suficiente para poder elaborar esse texto aqui de introdução. Bom, dentro desse item aqui, existem alguns outros sub-itens. O primeiro deles é a justificativa. A justificativa, ela vai dar, portanto, uma relevância, tanto social como acadêmica, do porquê do estudo daquele assunto. Vai explicar quais são as razões importantes que nos levaram a esse estudo. Um outro item dentro de introdução é a descrição do tema ou problema. Veja, nós temos que fazer uma opção entre um título e outro. Se a nossa pesquisa for uma pesquisa teórica apenas, que vai contar com pesquisa bibliográfica, com comparação de teorias, enfim, vamos ficar apenas na teoria, nós vamos escolher descrição do tema. E aí, então, nós vamos colocar, vamos delimitar todo o nosso tema de estudo. Agora, se a nossa monografia for prática, ou seja, se ela for contar com uma pesquisa de campo, aí é preciso escolher pelo título problema. Aí, nesse caso, nós teremos que dizer qual é o problema que nós nos propomos a resolver com esse estudo. O outro item seria hipóteses, que iria responder àquela pergunta feita no problema. Então, observem, se a monografia, se ela for teórica apenas, a opção do item anterior é descrição do tema. Então, nesse caso, nós não teremos hipóteses. Nós só teremos o item hipóteses quando o item anterior for problema, ou seja, no caso de pesquisas práticas, aqui incluam pesquisa de campo. O próximo item, ainda dentro de introdução, é o objetivo geral. Aqui, será descrito onde se quer chegar com a pesquisa, ou melhor dizendo, onde se quis chegar com a pesquisa, porque ela já foi realizada. E depois do objetivo geral, nós temos objetivos específicos, que é a descrição de todos os passos que o pesquisador teve que tomar para atingir o objetivo geral. Por fim, nós temos, dentro da introdução, nós temos o método. O método, ele vai indicar os participantes dessa pesquisa, com quem foram feitas, se com crianças, se com adultos, se com instituições, enfim. Nós vamos indicar os instrumentos que foram utilizados, tais como questionários, entrevistas, fotos e tantos outros instrumentos. Nós vamos indicar o procedimento, que é como a pesquisa realmente se realizou. E vamos falar, e vamos colocar a análise de dados. Ou seja, tudo aquilo que nós conseguimos reunir a partir da pesquisa, nós vamos colocar aqui na análise dos dados. Duas coisas aqui são importantes mencionar com relação ao método. Lá no projeto, nós colocávamos o cronograma, que era uma orientação para nós desenvolvermos todo o nosso trabalho. Só que aqui, a pesquisa já foi feita. Então, esse item cronograma, ele será eliminado. Ele não precisa constar na monografia. Além disso, é importante lembrar também que neste momento, a pesquisa já foi realizada. Então, todo o tempo verbal utilizado em método será no passado, diferente do projeto, quando nós colocarmos todos os verbos no futuro, quando a pesquisa ainda ia se realizar. Então, essa diferença é importante agora, quando nós passamos o método que era utilizado lá no projeto, agora para a nossa monografia. Para finalizar essa questão aí da introdução, nós temos que observar o seguinte, eu posso detalhar todos esses itens da introdução dessa forma que foi exposto aqui, item por item, explicando, colocando cada um deles. Ou eu posso também colocar todos esses itens, mas dentro de um único texto, que é chamado a introdução. Então, ao longo do texto, eu vou introduzindo de forma redacional todos esses itens, como foram os objetivos, como foram as hipóteses, até chegar no método e todos aqueles itens que incluem o método. Isso também, eu pediria que o pesquisador visse com a instituição. Qual é a orientação? O orientador, às vezes, tem um método de trabalhar, ele gosta que no projeto seja tudo especificado, mas gosta que na monografia sejam todos os itens colocados dentro de um único texto. Então, é bom verificar antes de proceder à redação final da monografia. Olha só, eu estou na redação final da minha monografia, mas eu ainda tenho uma dúvida. Será que é necessário incluir o cronograma de pesquisa? Ele foi tão importante para o projeto? Eu acho que não. Ele era necessário apenas para te orientar durante o trabalho de pesquisa. Só isso. É. Você tem razão. Agora não faz mais sentido colocar um cronograma? Eu vou tirar esse item da monografia. Um outro elemento textual é a fundamentação teórica, também chamada de marco teórico ou referencial teórico. Aqui nessa parte, será colocado toda a consulta teórica do pesquisador. Tudo que ele conseguiu por meio de livros, de revistas, jornais, jornais, documentos, tudo, enfim, que ele conseguiu para montar um modelo teórico será apresentado aqui nessa parte. É preciso seguir uma ordem de títulos, subtítulos, de acordo com o assunto que está sendo discutido. Para isso, também, é preciso respeitar as normas da BNT e colocar todos esses títulos e subtítulos em uma numeração adequada. Vamos ver um exemplo. Todos os títulos e subtítulos, eles devem ter uma classificação organizada. E ela pode ser da seguinte maneira. Início de capítulo, nós temos o que nós chamamos de item primário. Como nós temos ali o número 2, classificação das pesquisas. Esse item, ele deve estar escrito todo em letras maiúsculas e em negrito. Imagine que esse título precisa ser subdividido. Então, nós vamos ter o item secundário, que é o 2.1, pesquisa bibliográfica. Esse título, ele deverá ser escrito em letras maiúsculas, mas sem negrito. Vamos imaginar que aquele item secundário precise também de uma subdivisão. Então, nós vamos ter um novo item terciário. Vamos ver como é que fica. Ele passará a ser 2.1.1, fontes bibliográficas. Observem que agora, a letra maiúscula é apenas a primeira letra da primeira palavra. Todo o restante ficará em letras minúsculas e todo ele sem negrito. E vamos ainda imaginar que esse título precisasse de uma nova subdivisão. Eu teria, então, o item quaternário. Seria subdividido em 2.1.1.1 e ficaria igual ao item terciário, ou seja, letra maiúscula, apenas a primeira letra da primeira palavra. O restante todo em letras minúsculas. O próximo elemento textual, resultados e discussão. Aqui, será colocado tudo aquilo que o pesquisador conseguiu com o seu trabalho de pesquisa. Todos os dados que ele conseguiu, ele vai mencionar aqui e vai colocar também tabelas, vai colocar gráficos, tudo aquilo que ele julgar necessário, mas sem que pese no texto como um todo. São essas figuras, esses gráficos, essas tabelas, que se porventura surgirem no estudo, eles serão mencionados lá no início, na lista de figuras, estão lembrados que nós falamos no início da monografia. Bom, ele vai colocar tudo aquilo que julgar necessário e se tiver informações que sejam muito densas, que forem deixar essa parte de discussão do trabalho muito extensa, pode ser jogado lá para o final do trabalho da monografia em apêndices. Bom, dentro ainda deste item, ele vai fazer a discussão de todos esses resultados que ele obteve, aqui ele vai fazer comparações de toda a teoria que foi reunida lá na fundamentação teórica, vai fazer as relações entre os dados coletados e a teoria já existente e vai proceder, enfim, toda essa discussão, essa interpretação com base em todo esse conhecimento que ele teve ao longo da sua pesquisa. O último elemento textual, conclusões e sugestões. Nessa parte, o pesquisador deve fazer uma análise interpretativa de todos os dados que ele conseguiu, tanto na prática quanto na teoria. Ele vai fazer as ligações que ele julgar importantes e necessárias no seu estudo. Aqui, o pesquisador também pode retomar os seus objetivos estabelecidos lá no início do trabalho, ele pode falar a respeito das hipóteses, se foram comprovadas ou não, enfim, ele vai fechar o seu trabalho retomando todos os dados que forem importantes no final desse estudo. Por fim, é muito comum que ao longo de uma pesquisa o estudioso se depare com vários assuntos que sejam interessantes e que tenham alguma relação com aquilo que ele está estudando, mas sem fazer necessariamente parte dele. E é nesse momento que ele pode abordar esses assuntos e fazer uma sugestão para pesquisas futuras. A última parte da monografia são os elementos pós-textuais. são informações complementares que têm relação com o trabalho, mas que para torná-lo menos denso são colocados lá no final, depois dos elementos textuais. Primeiro item dos elementos pós-textuais, referências. Aqui nesse item nós vamos relacionar todas as obras que foram utilizadas ao longo do trabalho e que foram mencionadas. basicamente nós temos que indicar numa referência o autor, o nome dele, ou seja, o sobrenome, temos que indicar o título da obra, temos que indicar a cidade, a edição, se houver, o ano e assim por diante. É preciso então seguir as orientações da ABNT. E também é preciso saber que todas essas obras devem estar relacionadas em ordem alfabética pelo nome do sobrenome do autor. Outro elemento pós-textual, apêndices. Esse é um elemento opcional que vai depender muito da natureza do trabalho desenvolvido. Agora, o que é importante saber é que em apêndices nós vamos colocar todo e qualquer material produzido pelo autor do trabalho. Isso significa que se nós desenvolvemos questionários, entrevistas ou aqueles gráficos que nós julgamos ficarem muito densos lá na discussão e resultados, nós vamos jogar tudo aqui nessa parte em apêndices. Outro elemento anexos. Aqui também é um elemento opcional, ele vai estar presente em uma monografia dependendo do trabalho que se realiza. Cabe ao autor do trabalho saber se é necessário ou não incluir esse elemento. Aqui vamos colocar todos os documentos, todas as informações que não foram elaboradas pelo autor. isso significa catálogos, folhetos, qualquer outro material que o autor da monografia julgar necessário, que tem alguma relação com o seu estudo, então coloca incluído nesses elementos aqui. Bom, como não são documentos produzidos pelo autor, logo, eles não terão numeração. Vão ficar apenas no final, um após o outro, sem a preocupação da numeração das páginas. O último elemento pós-textual é o glossário. É um elemento opcional e que ele será usado também de acordo com a natureza do trabalho. O glossário é uma espécie de dicionário. Nós vamos colocar nele, em ordem alfabética, todas as palavras ou expressões que sejam específicas de uma determinada área, que sejam técnicas ou que não sejam de domínio das pessoas que forem ler esse trabalho. É importante, então, pegar todas essas palavras, relacioná-las aqui no glossário com a explicação de cada uma delas. A dica de estudo dessa aula é a leitura do livro Manual de Trabalhos Monográficos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado de Carlos Alberto Serra Negra e Elizabeth Marinho Serra Negra da editora Atlas. Essa obra, ela traz informações bastante claras a respeito de todas as normas da BNT e estruturas de uma monografia. da BNT e a BNT e a BNT Tchau, tchau. Tchau, tchau.